Que faz de tudo pra sustentar, pra criar seu filho, entendeu? Pra não deixar passar fome e não maltratar. Ao contrário do que ela é. Ela só maltratar a criança. Todo mundo tá revoltado dela ter feito isso. A família dela tá com nojo dela. Eu tô com nojo dela, quase quebra a cara dela por telefone. A sorte dela é que eu tô no Rio de Janeiro, como eu falei. Entendeu? Porque se não fosse nós aqui da família, o outro filho dela que eu criava, o filho dela que eu criava, né? Já tinha passado fome. Tinha morrido de fome. Porque na mão dela, ele passa fome. Ele é odiado, entendeu? E o que vai acontecer com o outro? A mesma coisa. Ela tá fazendo isso só por arrondagem, viu? Todo mundo tá se achando ela. Ela já tá aqui danadinha de raiva. Porque tá todo mundo se achando. A mulher fez isso. Ninguém entende. A família dela não entende. A família dela não quer. Todo mundo é contra. Entendeu? Só que os ponso faz as coisas direito. Eles não querem confusão. Quanto mais pessoas estiverem a favor dos ponso, é melhor ainda. Minha filha não vai ser bem cuidada, não. Porque o Enzo, o Enzo quem faz de tudo por ele. É eu, a mãe, a Cintia, o Vitor, entendeu? Ela não faz, não, mulher. A revolta maior é isso, mano. É isso, a revolta, mulher. Disse pra ela, Milena, pelo amor de Deus, para pra pensar. A tua vida não é nada fácil. O teu sofrimento, mulher. Essa criança tá bem. Lá na frente, essa criança vai te ajudar. Vai ajudar os teus filhos. Tchau, tchau.